Eu creio que um dos versículos que Nós mais citamos Dos quais nós estamos mais familiarizados A grande comissão, Mateus 28, 19 e 20 Esse é um dos mais mencionados Especialmente nesse meio O meio onde nós estamos Todo mundo sabe Eu creio que a igreja fala isso todo tempo É algo que nós sabemos É consciência nossa Mas eu queria aqui lançar uma questão De fato é algo que nós estamos conscientes Na profundidade do significado desse texto Jesus disse que nós devemos ir E devemos ensinar Esse é de fato o papel da igreja Na verdade o único reduto Que Deus disse que tinha que ensinar na terra É a igreja Não falou que ninguém mais Nós temos que fazer isso Deus designou a nós Designou a igreja E delegou a nós essa responsabilidade De educar, de ensinar Seja bem-vinda Então Ensinando Esse é o nosso papel Esse é o papel da igreja E eu quero falar um pouquinho sobre isso Porque essa é a nossa responsabilidade E eu entendo Eu creio que esse é o tempo da igreja Rever alguns conceitos Especialmente essa Importância de mobilizar E de inspirar A igreja Nós como líderes Inspirar a igreja Para fazer aquilo que é o papel dela Eu entendo que A gente precisa fazer um resgate Eu queria falar um pouquinho sobre isso Depois contar um pouco da nossa experiência Vamos ver se eu consigo fazer aqui Dentro do tempo Todo mundo sabe também que A reforma deixou um legado Eu não vou também me aprofundar muito nisso aqui Porque eu creio que esse é um tema bem Já É debatido E todo mundo sabe bastante a respeito disso Mas a gente sabe que A partir da reforma Uma revolução cultural aconteceu Não foi uma revolução Uma reforma simplesmente No ponto de vista espiritual Mas a gente sabe que A partir dessa revolução espiritual Foi desencadeada uma revolução cultural Amém? Que bom por isso, né? Porque a gente sabe que A partir disso Coisas tremendas aconteceram O mundo mudou Por causa disso Houve uma mudança global Uma mudança Extremamente Importante No mundo inteiro Mas eu quero falar um pouquinho Sobre isso aqui A questão Estava diretamente ligada A educação Não é? Até então Até o tempo da reforma A igreja católica Detinha A hegemonia Não é? Na educação E nós sabemos Que a educação Era restrita Ou pelo menos O acesso à educação Era restrito Ao clero E à nobreza E a partir da reforma Então Houve uma abertura Então tudo começou Foi algo Muito especial E providencial Da parte de Deus Nós sabemos Que tudo esteve No plano de Deus E graças a Deus Por isso Porém Eu queria Aqui refletir um pouco Com vocês No 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 que aconteceu Com o passar do tempo A igreja enfraqueceu Eu Entendo dessa maneira A igreja enfraqueceu Essa consciência Da missão Que ela Que ela tem Da missão Que é dela Com o passar do tempo Assim como a igreja No início No primeiro século Teve uma Uma proposta Na verdade Uma postura E depois ela foi Ela foi enfraquecendo Com o passar dos anos Depois da reforma Aconteceu a mesma coisa Houve um enfraquecimento Daquela proposta original Eu particularmente Questiono se realmente Todas as propostas Da reforma Foram de fato Implementadas Eu penso que muita coisa Que era Da proposta da reforma Não foi de fato Cumprida Eu acho que até Essa questão Do sacerdócio universal A igreja Na verdade Até hoje Ela patina nisso Porque a visão Clerical Aquela visão romana Hierárquica Está Está demais ainda Na cultura Até da igreja Evangélica Mesmo Então a gente fala De uma reforma Que talvez Muito dela Não se vive Não se colocou Em prática Até hoje E eu penso Que esse é um momento Muito especial Porque se fala Muito de uma segunda Reforma Mas que segunda Reforma é essa? Então quero falar Um pouco sobre isso aqui A igreja foi perdendo Essa consciência A sua prática Foi aos poucos Voltando novamente Ao foco Da formação espiritual Tão somente E ela se tornou Passiva Ela se tornou apática Quanto a sua responsabilidade Social na educação Agora Por que que isso aconteceu? Quero Refletir um pouco Sobre isso A gente sabe Que isso está Diretamente ligado A mudança De valores Da igreja moderna A igreja moderna Acabou caindo Em algumas armadilhas Que eu entendo A igreja moderna Sofreu uma forte Influência De diversos Movimentos Religiosos Que Prejudicaram Que de certa maneira Influenciaram Na teologia E intoxicaram A doutrina Então a igreja Hoje está sofrendo As consequências Disso Com o passar do tempo Isso foi acontecendo Distorções teológicas E E E o que aconteceu então? Eu tenho que Vim aqui Porque eu não queria Ficar aqui Subir aqui Então eu tenho Que colocar Algumas coisas aqui O que aconteceu Então Eu chamo aqui Sobre Eu quero aqui Usar esse termo O Realismo Pós-moderno Penetrou No ambiente Da igreja Travestido De graça Eu não sei Se você já parou A pensar sobre isso Mas Hoje Entrou na igreja Aquele pensamento Assim Ah Ah não Isso é religiosidade Nós estamos debaixo da graça Não é? A gente não se Não ouve muito isso As pessoas falarem Ah não Por exemplo O que há um tempo atrás Era disciplina O que há um tempo atrás Era compromisso Não é? Era dedicação Hoje Não Isso é religiosidade Nós estamos debaixo da graça Quantos têm ouvido isso? É ou não é verdade? O que que é isso? É uma É uma Uma pós-modernidade Na verdade É um relativismo Travestido de graça Essa é a verdade E Sem perceber A gente A gente está envolvido Nesse Nesse sistema A gente não percebe As consequências Disso Naquilo que é a nossa missão Naquilo que nós temos Como responsabilidade Como igreja Outra coisa também Que eu percebo E que se assemelha Ao tempo Antes da reforma É o mercantilismo Religioso Ou seja A venda de indulgências Hoje Hoje está com uma nova roupagem É o mercantilismo Religioso Tudo isso é muito falado A gente sabe disso Nós falamos sobre isso O tempo todo Eu não quero entrar aqui Também nessa questão Aqui que é uma Parece que é chover no molhado Muito tem se falado sobre isso Mas outra coisa também É o imediatismo E a inconstância A igreja hoje Sabe Adquiriu Parece que Esse pensamento Tudo tem que ser Para agora Eu quero um resultado imediato Então A inconstância O imediatismo Isso também tem sido Uma característica Da igreja moderna Ou seja O foco passou a ser Aqui e agora E hoje a gente percebe Como existe uma ênfase Muito grande Na intenção De manter as grandes estruturas Não é Tudo que se faz hoje Parece que as pessoas Os líderes da igreja Hoje estão preocupados Em manter Uma máquina Ou uma engrenagem Funcionando Esses dias Um pastor De uma igreja Grande Muito grande Falou sobre isso Eu fiquei um pouco preocupado Ele disse Olha Eu tenho que Dizer para as pessoas Não frequentarem As congregações Eu vou usar esse termo aqui Que não foi esse termo Que ele usou Ele usou um outro Mas Porque eles precisam Virem aqui Porque a gente precisa Manter essa estrutura Que nós construímos Eu fiquei preocupado Poxa Nós temos que colocar Pessoas aqui Para manter uma estrutura Essa coisa está invertida Então Sem perceber A gente vai começando A cair nessas armadilhas Outra coisa O evangelho Vida na vida Deu lugar Ao evangelismo Terceirizado Nós sabemos Que o evangelho Implica em Discipulado E discipulado É vida na vida Discipulado É ombro a ombro Não é Mas o que aconteceu hoje Hoje as pessoas Pensam Assim não Eu vou pagar E alguém vai fazer Por mim Não é E esse evangelismo Esse evangelismo Terceirizado Eu digo aqui Refém da tecnologia Do marketing E das redes sociais Que embora Eficiente Na propagação Do evangelho Não cumpre A proposta Do discipulado Então é muito bom Que hoje nós temos A tecnologia A nosso favor E nós podemos Pregar o evangelho Por meio dos Mais diversos Meios de comunicação Isso é muito bom Mas isso não Substitui O discipulado Não Discipulado Não Substitui Esse discipulado O aspecto Discipulado Que é vida na vida Não é Mas isso tudo está acontecendo Na igreja moderna O que mais está acontecendo O personalismo O denominacionalismo Até é ruim dizer esse nome Essa palavra O denominacionalismo Ou seja Aquela ênfase Muito grande Na denominação No seu nome Na sua placa Isso é muito forte Eu quero Eu quero construir aqui O meu reino Eu quero que as pessoas Venham A mim Eu quero que o meu nome Apareça Então por mais que se cante Por mais que se fale isso Mas na verdade O que está por trás De muitos movimentos É isso A vaidade A busca de poder A ênfase Apenas no crescimento Numérico No poder financeiro Tudo isso Embaçou a visão da igreja E ela enfraqueceu O seu senso De responsabilidade Geracional Deus nos chamou Para cumprir um propósito Que vai de geração A geração Deus não nos chamou Para fazer algo Que é aqui e agora Esperar resultados No aqui e agora Nós temos que ter Uma mentalidade De gerações Isso é bíblico Mas isso morreu Parece que enfraqueceu A igreja moderna Perdeu esse entendimento O Brasil especialmente A gente percebe Como tem crescido A igreja evangélica No Brasil E alguém já disse Que esse não é um fenômeno Espiritual E sim um fenômeno social Porque assim como A igreja evangélica Cresce Também o espiritismo Cresce Também o satanismo Cresce Enfim Tudo que é ruim Também cresce Eu não quero ser negativo Porque eu estou aqui Amando minha nação E eu creio que Deus Vai fazer coisas tremendas Nesse Brasil E vai mudar a nossa história Eu creio nisso Mas nós temos que encarar Algumas coisas Na realidade Entender que tem alguma coisa Acontecendo Que não está muito certa Que a gente precisa rever E nós como igreja Precisamos fazer Essas reflexões Então voltou-se Para práticas Que oferecem retorno imediato Em vez de se investir Na construção De uma cultura Que forja caráter Para influenciar Gerações futuras Sabe Nisso que eu estou falando aqui O que acontece A igreja Acaba investindo Em muitas coisas Que Jesus não mandou fazer É algo que Que mata demais Jesus Mandou a gente fazer Algumas coisas E é impressionante Como que Aquilo que Jesus Não mandou fazer A gente se tornou especialista Mas naquilo que Jesus Mandou fazer Pouco se vê De Eu diria assim Que a gente pode dizer Nós somos especialistas Porque Jesus Mandou a gente orar A igreja é especialista Em oração? Não sei Eu só estou Não estou querendo julgar Nada aqui É só para a gente poder Jesus mandou Discipular as pessoas Nós estamos sendo Especialistas Em discipulados? Jesus não mandou A gente construir templos Mas a gente constrói templos Nós somos especialistas Em construir templos Vou falar a verdade É impressionante Que os maiores arquitetos Do mundo São aqueles que fazem Desenhos E projetos De templos Eu não tenho nada Contra isso Não estou dizendo Que está errado Entendeu? Eu estou falando Sobre o foco Como a gente Desviar do foco Parece que a gente Se tornou especialista Em fazer coisas Que Jesus não mandou fazer Será que não seria bom A gente sabe Focar O que Jesus mandou fazer Então vamos nos especializar nisso Vamos de fato fazer Com dedicação Vamos nos empenhar Em fazer com todo o coração Aquilo que de fato Jesus nos mandou fazer Eu estou levantando Isso aqui agora Ministro Porque eu quero Eu quero que a gente Reflita juntos A respeito disso A igreja Nesse sentido Não é Daquilo que Jesus Nos mandou fazer Como grande comissão Eu creio que a igreja Se desviou um pouquinho Não sei Se pouquinho ou muito Mas a gente Deu uma desviada E a gente precisa Hoje Se conscientizar disso Para tomar o rumo Novamente Nós estamos aqui Num workshop Como esse Para refletir Exatamente sobre isso Nós somos responsáveis Por isso Eu creio Então é preciso Fazer um resgate Vamos colocar ali Próximo É preciso fazer Um resgate Um resgate Da missão Educacional Da igreja Eu acredito Que esse É um tempo De grande oportunidade O que eu quero dizer Com isso querido Há um desapontamento Generalizado Vocês sabem Tem lido sobre A geração pós-moderna A pós-modernidade Tem uma Tem isso como Uma característica É O desapontamento Com as instituições A decepção Generalizada Com tudo que é tipo De instituição Inclusive A instituição Chamada igreja Eu não acredito Eu creio que vocês Também não acreditam Que igreja É uma instituição Não é? Certo? Igreja não é Uma instituição A igreja é Um movimento Do Cristo A igreja É um movimento Do Cristo A proposta Do evangelho Nunca foi Que a gente Seguisse O movimento Do cristianismo A proposta Do evangelho Sempre foi Que nós Seguíssemos O Cristo Certo? Cristo é a palavra Encarnada Cristo é uma pessoa Cristo não é um personagem Histórico Cristo é uma pessoa Ele está vivo Eu sigo uma pessoa Eu sigo Cristo Eu sigo Jesus De Nazaré Isso é ser um cristão Eu entendo Dessa maneira Isso é muito simples Mas o que a instituição Fez? A instituição Por causa da sua estrutura Religiosa Por causa da sua Proposta Muitas vezes Engessada E cheia De rituais O que ela fez? Ela gerou Hoje nós estamos vendo Pessoas decepcionadas Mas eu acredito Que esse é um grande momento Essa é uma grande oportunidade Não vejo isso De forma negativa Eu vejo isso De maneira muito positiva Porque esse é o grande momento Para a igreja entrar Com a verdadeira proposta A verdadeira igreja A igreja pura A igreja de Cristo mesmo Os seguidores do movimento Do Cristo de Nazaré O caminho Então esse é o momento De oportunidade Esse é o momento Da igreja verdadeira Se levantar E dizer Não, não A proposta não é essa Vocês estão pensando Que é desse jeito Mas não é assim não Nós temos algo novo Para apresentar Por isso que eu penso Que esse é o momento Da igreja Resgatar o entusiasmo dela E ser um agente De inspiração Para essa geração Que hoje está tão decepcionada Com tudo Eu acredito Piamente Que nós temos Resposta para essa geração E na verdade Todas as respostas Porque elas estão em Cristo Amém? Vocês concordam com isso? Então veja Jesus afirmou algo Muito interessante É hora da igreja Voltar à proposta Original Repensar A maneira Como ela foi concebida E Jesus falou Algo assim Jesus disse assim Vocês são Sal E luz Da terra Veja Jesus não disse Para a gente se esforçar Para ser sal E luz Da terra Jesus não disse Para você Se esforçar Não é Se dedicar E Fazer o possível Para ser sal E ser luz Não Jesus não falou isso Jesus disse Vocês são sal E a luz Vocês são O problema não está A questão não é Em ser sal E luz A questão é É sair do saleiro E é sair de debaixo Da vasilha Esse é o problema Então nós somos sal e luz Eu creio que assim como Hoje a sociedade A maior crise da sociedade É a crise de identidade A crise das pessoas É a crise de identidade A crise está com crise de identidade também Porque a igreja é uma comunidade É uma Normalidade coletiva E existe um inconsciente coletivo Eu acredito que a igreja Precisa ser resgatada Na sua consciência Na sua identidade E quem ela é Nós somos sal e luz Eu nunca vi a luz Se esforçando para ser luz A luz não precisa impor nada Ela é luz Nós precisamos impor alguma coisa A gente precisa se impor Precisa gritar Precisa espernear A gente precisa reivindicar Protestar Eu não acredito nisso Sinceramente Eu não acredito Eu vejo muita coisa Hoje que a igreja está envolvida Muito exagero Que ao meu ver Não precisa Nós temos que só ser igreja Nós temos que ser luz Na verdade nós somos luz Só brilhar essa luz Sabe? Eu vejo a igreja se metendo em coisa Que não é o papel dela Eu não Por favor Não me entendam mal Eu creio que existem pessoas Em lugares específicos Que Deus coloca E que elas precisam Exercer sua função Por exemplo Na questão política Eu não quero entrar agora nisso Mas elas têm que exercer a sua função Agora Nós igrejas Ficamos batendo na mesa Gritando Nas câmeras de televisão Eu me desculpa Mas eu acho que A gente precisa Se mexer um pouco Fazer o que nós temos que fazer Em vez de ficar gritando Entendeu? Não sei se você consegue entender O que eu estou dizendo aqui Eu não tenho nada contra A marcha para Jesus Por exemplo Entendeu? Que bom que tem a marcha para Jesus Mas parece que a igreja A marcha para Jesus Vai mudar alguma coisa Querido Por favor Vocês estão me entendendo? Eu não estou aqui condenando Eu acho que é legal Fazer a marcha Nós fazíamos também Fazíamos lá em Blumenau A gente chamava de marcha profética Ótimo Mas o que adianta a igreja Ir para a rua E fazer marcha Mas não estão fazendo O que Jesus mandou a gente fazer Jesus disse Ensinem as pessoas Ensine Façam discípulos Ensinando E a Bíblia está cheia De textos E de recomendações E de mandamentos Dizendo Vocês precisam ensinar As gerações Vocês estão fazendo isso? Ótimo Então Façam isso Mas não omitam As outras Entendeu? A gente precisa ter o foco correto Como igreja Então A igreja é agente de transformação E ela estabelece paradigmas De condutas Baseadas em princípios De valores eternos Princípios e valores eternos Então numa sociedade Relativizada Como a gente está vivendo Portanto decadente Por falta de fundamento De princípios É hora Da igreja Apresentar uma proposta De esperança Esse é o nosso tempo Essa é a nossa Grande oportunidade Então a sociedade Está perdida A sociedade Está órfã Ela está desesperada Ela está sem direção E a igreja Na verdade É esse ambiente adequado Para que Na verdade O mundo É esse ambiente adequado Para que a igreja possa Fazer diferença Então eu quero repetir algo aqui Eu quero repetir o que estou falando Esse é o momento Da gente se animar Não é um momento Da gente assim Desanimar Meu Deus Esse mundo está perdido Está cada vez pior Não Está cada vez pior Então agora é que está bom Agora é a nossa vez Então está ruim Eu lembro que uma vez Uma enfermeira Da nossa congregação Ela trabalhava na UTI E eu disse Você gosta da sua profissão Aí eu gosto Quanto mais arrebentado Quanto mais quebrado Chega melhor Eu fico mais animado Aí eu Eu pensei Meu Deus O mundo espiritual É assim mesmo A gente devia pensar desse jeito Quanto mais em diabrado Está a história Aí mesmo Que a gente Sente ânimo Nós estamos aqui agora Tomando esse desafio No coração E nós vamos pegar firme E vamos mudar essa realidade Eu creio que essa É a nossa grande hora Grande oportunidade Se a gente não aproveitar A oportunidade Da pós-modernidade Eu vejo a pós-modernidade Como uma grande oportunidade Se a gente não aproveitar As consequências virão E serão lamentáveis No futuro Então esse é o nosso momento Então o que eu quero dizer aqui A igreja é o único reduto De esperança Olha uma coisa Que eu quero compartilhar Com vocês aqui A bíblia Todo mundo conhece Que está repleta de relatos De parábolas De provérbios E de alegorias Comparando Deus Como o pastor Ou um pastor E nós Os seus filhos Ou a própria humanidade Como ovelhas Ovelha É um animal ingênuo Não é? Ovelha não tem senso De direção Ela não sabe andar sozinha Ela precisa ser conduzida Por isso Ela precisa de um pastor E por isso Deus usou Na sua palavra Essa comparação Ovelha Precisa De direção E Jesus olhou Para as multidões E diz a bíblia Que ele teve compaixão Delas Domingo passado Inclusive ministrei Sobre isso na igreja O que que nos Move? Qual é o combustível Das suas ações? Você é movido Pelo que? O que que está por trás? Tudo que a gente faz Sabe que eu fiquei Repletindo sobre isso Porque eu pensei Senhor tem misericórdia Da minha vida Será que a gente Acaba não entrando Num automático Assim, não é? E aí vai fazendo As coisas mecanicamente Porque isso aí É o que a gente Está acostumado a fazer Eu acredito Que Jesus agia Dessa maneira Ele era movido Por compaixão Esse era o combustível De Jesus Esse tem que ser o nosso Inclusive Inclusive E muito inclusive Nós que estamos Envolvidos na área Da educação Nós temos que fazer As coisas Não movido Por uma Simplesmente Por uma consciência Profissional Então somente Claro que a gente Tem que ter profissionalismo Sim, lógico Fazer com dedicação E tudo Mas nós precisamos Fazer as coisas Movidas por compaixão Olha o que diz a Bíblia Jesus Mateus 9, 36 Bem conhecido Ao ver as multidões Teve compaixão delas Porque Estavam aflitas E desamparadas Como ovelhas Sem pastor Nós estamos olhando A sociedade desse jeito Nós estamos vendo Essa pós-modernidade De hoje Todas as pessoas Que hoje estão vivendo Nesse tempo Essa Esse caos É um caos É um caos moral É um caos Nós estamos vendo isso Com compaixão Com misericórdia Ou com julgamento Que tem a ver Com aquilo que eu falei antes Não é? A nossa luta Não é contra pessoas A nossa luta É espiritual Então é difícil Muitas vezes A gente separar Essas coisas Mas eu vejo Hoje parece Que a igreja Está perdendo Aquilo que ela tinha No começo Que no começo Ela caia na graça Do povo Mas hoje A impressão Que se tem Que a igreja Está condenando pessoas Ainda que eu entendo Que no meio Cristão No meio da igreja É o lugar Onde existe mais aceitação Mas por que Está acontecendo isso? Será que algumas pessoas Que tem destaque Não estão passando Essa ideia Nós precisamos mudar isso? As multidões Estão como ovelhas Que não tem pastor Esta é literalmente A situação da sociedade Hoje E a missão da igreja É da direção O nosso papel É ser pastor Nós somos Uma Um movimento Pastoral Nós estamos aqui Para pastorear Essas ovelhas Que não tem pastor Por isso A bíblia Nos instrui a isso A bíblia Nosso livro Texto Diz Toda a escritura É inspirada por Deus Segundo Timóteo 3 16, 17 E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a instrução Na justiça Para que o homem de Deus Seja apto e plenamente Preparado Para toda a boa obra Como nós vamos fazer isso? Temos nas nossas mãos As escrituras Nós temos a resposta Para o problema atual Da humanidade Então a igreja Tem toda a direção A igreja tem toda a direção O que ela precisa fazer? Ela precisa sair Agora eu quero entrar Aqui numa questão Talvez até polêmica Eu quero falar Que eu estou falando Falando do meu testemunho Estou aqui compartilhando Um pouco daquilo Que eu penso Mas cada um Claro julgue Veja se isso realmente Tem alguma coisa a ver Com você Se eu puder De alguma maneira Inspirar você Eu fico feliz Então eu creio Que Deus vai fazer No coração de cada um Aquilo que precisa ser feito Mas eu penso Que a igreja precisa Sair da sua tradição Templista Da sua tradição Ultrapassada Que remonta Ao tempo Do antigo testamento A gente precisa Se atualizar A gente tem muito mais Do antigo testamento Do que a gente imagina Dentro das nossas igrejas Por mais Que a gente diga Que não Nós precisamos Ultrapassar Os nossos limites De mente Sabe? Nossos limites Geográficos Mas de mente Para encarar As necessidades Da sociedade De forma mais ampla Que é o espiritual Mais corpo Afim de estabelecer Uma contracultura Do reino Então nós precisamos Estar dispostos A romper Com paradigmas Religiosos Eu falo assim Essa tradição Templista Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo isso Como eu disse antes Muito recurso É Investido Em coisas Em coisas Que vão ficar Aqui Que não são Sementes Para a eternidade Depois eu vou falar Por que Vou explicar Melhor para vocês Por que Então Todo mundo aqui Já sabe Conhece a escritura Sabe que o apóstolo Paulo falou sobre O espírito do anticristo Ele disse que já está No mundo Então já está Naquele tempo Quando Paulo escreveu Os textos alonicenses Ele disse que o anticristo Já está no mundo O que é o anticristo? O sistema O sistema O sistema desse mundo É o anticristo Então já está Há muito tempo Governado O sistema Governado pelo Pelo príncipe Desse mundo Que é o pai da mentira Por isso que O filho de Deus Discerne bem Todas as coisas Mas ele de ninguém É discernido Ele é esperto Ele sabe Que ele não pode Acreditar em tudo Ele sabe Que a mídia é mentirosa Isso a gente sabia Há muito tempo Já Não é? Esse fake Tudo que está aparecido Aí agora Para nós é uma novidade Será? A gente já sabia disso Nós sabemos que o mundo É regido pelo pai da mentira Como é que a gente vai ficar Dando crédito A um monte de coisa Que se fala por aí Não Eu já sempre fui muito crítico Eu sempre Duvido que é desse jeito Agora a gente Meu quanto fake Isso já existia há muito tempo Só está vindo à tona agora Então o filho de Deus Não é? O filho de Deus Ele é ligado Ele sabe muito bem Ele sabe discernir Muito bem Todas as coisas Então ele entende O que está por trás Por exemplo De todos esses movimentos Que hoje A gente sabe Que está Bem intenso Por aí Sobre questão de gênero Nós sabemos O que está por trás disso Então eles não nos entendem Nós entendemos eles Amém? Nós entendemos Porque nós sabemos Que é um problema espiritual É exatamente por isso Que a gente não julga as pessoas Que nós somos inteligentes Nós tratamos isso tudo De maneira inteligente Com medida Equilibrada Tranquilo Luz Não precisa se impor Luz é luz Entendeu? Não precisamos brigar por nada Porque nós sabemos Quem nós somos Temos segurança Em Cristo Nós temos identidade Estamos bem Estamos tranquilos Nós só vamos Simplesmente Vamos fazer o que temos que fazer Nós precisamos de fato Sair do saleiro E sair debaixo da vazia Então o espírito do anticristo Já está aí A gente sabe Que o anticristo Vai se Vai encarnar Depois Então por isso Esse negócio do chip Isso tudo para mim É opinião Tem gente que já está Chipada há muito tempo Sem ter o chip Entendeu? Ela está chipada Porque ela está Conectada nesse mundo Ela está na igreja Mas ela está chipada Ah o número da besta O grão de arroz Ah cara Vai sai fora Isso aí Já era Sabe Você acha que o diabo Vai fazer um negócio tão óbvio? Eu não acredito Eu não acredito Que o diabo Vai fazer um negócio Tão óbvio assim Ele é muito sutil Ele é sagaz Você sabe que ele não aparece Com o cifre né Ele vem muito bem Vestido e perfumado Esse é o diabo Ele é o pai da mentira Ele se veste diante de luz Meu Deus A gente sabe isso Por que a gente Ainda cai nessas armadilhas Então olha Nós somos espertos Nós que somos filhos de Deus Entendemos Dissernimos bem Todas as coisas Então nós já sabemos Que esse espírito Desse mundo Já começou Essa doutrinação Para a vinda do anticristo Há muito tempo E a crise Hoje Espiritual Emocional A crise social De hoje Reflete O que as instituições De ensino Inculcaram Nos nossos Nossos filhos Não No meu graças a Deus Não né Mas Nos alunos Nas crianças Que hoje Estão aí Ao longo de muitos anos Não é Dentro das escolas Todo mundo também Já sabe né Então o único Reduto Que pode fazer Esse contraponto Que pode frear Esse avanço Da intenção maligna Do anticristo É a igreja Só a igreja Pode fazer isso Não é Então O sistema de ensino Hoje É O que que provocou Literalmente Um estupro Intelectual Não é A gente tem conversado Com adolescentes Especialmente Esse pessoal Da fase ali Até os 15 anos de idade 16, 17 Você sabe Que foi isso Que aconteceu Tem um instituto Lá perto da nossa cidade Federal Que Há pouco tempo Conversei com Semana passada Com a adolescente Que estudou lá Ela disse É apavorante Tudo Todos os assuntos Que eles tratam Eles levam Para Para falar Da inexistência De Deus E para levar Para a questão De gênero E essas coisas Tudo É direcionado Para isso Então os professores Ganham muito bem São muito bem Remunerados Para fazer isso E está tudo bem Está ótimo Entendeu Estão dizendo Que é a pátria educadora Deus tem a misericórdia de nós Cala-te boca Então Foi de fato Um estupro E a igreja Diante disso tudo Como é que a igreja Tem se posicionado Porque a gente Debate demais Mas será que a gente Tem sido Ousado Sabe Será que Temos sido assim Corajosos Para dizer Não Vamos mudar Esse negócio Nós vamos fazer Alguma coisa Porque não adianta falar Não adianta falar Protestar Bater o pé Levantar a bandeira Gente nós temos que fazer Alguma coisa E para fazer Tem que ter coragem Tem que ter Isso é intencional mesmo A gente tem que ter força A gente não pode simplesmente Ficar debatendo a respeito Disso Por isso que aqui Essa palestra O tema é esse A proposta Educacional Então hoje Se faz necessário Um resgate Da nossa missão É a nossa responsabilidade Nós somos O freio do inferno A resistência Que luta Com armas espirituais Somos nós Só a igreja É que pode Mudar Esse quadro Não existe Mais esperança E nenhum outro reduto Na parte da terra Só a igreja A igreja tem a resposta Para tudo isso Então nós estamos Diante de um grande desafio Mas é Um gigante Que pode ser derrubado sim Deus fala a sua palavra Que ele se ri Dos seus inimigos Ele se ri Porque os seus inimigos São nada Diante dele Você crê nisso? Se olha a situação Deus Você fica apavorado Às vezes dá uma angústia Será que a gente vai dar conta? Aí o Espírito Santo Mas claro que vai Claro Eu sou todo poderoso Como que você pode dizer Eu pensar nisso? Eu vi um grande mural Um prédio enorme Aqui perto Pintado Uma arte que fizeram ali E falando sobre Sobre a questão de gênero E tudo isso E da Como é que fala ali Esse é o termo que usa ali Enfim Sobre isso Sobre Uma sociedade igual Essas coisas todas E eu fiquei pensando Meu Deus Como isso está se proliferando E hoje de manhã Eu estava orando E Deus falou assim Eu sou muito maior do que isso Eu estou acima De todo o sistema maligno Porque o diabo Já foi colocado Debaixo dos pés Ele já esmagou A cabeça da serpente Então isso é uma coisa Já determinada Assim como está determinado Já que nós somos Sal e luz Já foi determinado Mas parece que a gente tem Uma certa crise De identidade De entender Que é desse fato E agir Não é? Agir dessa maneira Então eu quero aqui Compartilhar algumas coisas Práticas com vocês Diante disso Tá gente? Eu sei que eu tenho pouco tempo aqui Eu queria depois Dar uma linha aqui Deixar um tempo Para talvez a gente Fazer algumas perguntas E falar algumas coisas Eu falei para vocês Que há 20 anos atrás A gente Lá em Blumenau Deus na verdade Me colocou nisso Eu não estava muito entendendo Na época Eu acho que Deus Fez questão Para não entender muito Para eu Não me acovardar Mas Nós tínhamos um templo Um lugar de culto E Como todo local de culto A gente usava A Fiz de semana E algumas vezes Para reuniões à noite E A gente Começou a crescer Igreja começou a crescer Naquela época E nós precisávamos Sair daquele lugar Porque ampliamos o templo E ele Já não comportava mais E pensei Naquela Já naquele tempo Eu já tinha Uma cabeça Meio assim Fora da curva E eu disse Deus Eu queria Que a gente tivesse Um lugar Que nós pudéssemos servir Servir a comunidade Servir a sociedade Servir a cidade Porque Esse lugar aqui É tão pouco usado E fica vazio Durante a semana Eu tinha ouvido falar Em alguns lugares do Brasil Alguém tinha tido Algumas ideias assim E eu falei com os líderes Da igreja Naquela época E disse Gente Vamos construir Vamos construir um tempo Vamos fazer um ginásio De esportes A gente pode Usar aquilo Para fazer aulas De futebol Usar durante a semana E a igreja usa No fim de semana Puxa vida Que ideia boa E eu contagiei os líderes Na época Com essa ideia A Jaqueline Era desse tempo Já está Ela tem cara de menina Mas ela está Muitos anos já lá E aí E nós oramos sobre isso Deus confirmou isso Do coração Os irmãos se animaram E tal Fizemos um projeto Construir um ginásio Fazer um lugar No que pudesse De creche Sei lá Alguma coisa E aí tinha uma escola Na cidade Que estava numa situação Muito ruim Financeiramente Estava para fechar As portas E os pastores Daquela comunidade A gente ficou sabendo Que vocês querem Construir um prédio E tal O que vocês acham De construir então Já o prédio Para a escola Uau Não tínhamos pensado nisso Porque se a escola Não sair Até o final Desse ano Do prédio Onde ela está Ela vai fechar Ela vai se acabar Alguns de vocês Conhecem aqui O Giovanni Zimmerman E outros Mais dois Ou três Que começaram com ele Na época A escola E era um sonho E Mas eu não Eu era muito amigo deles Mas eu pensei Não Isso não tem nada a ver comigo Se a escola É deles E a escola já tinha Uns sete Ou oito anos Naquele tempo Até a minha esposa Foi professora Nessa escola E eles passaram E eles passaram E se a gente Puxa Não tínhamos pensado Nisso Oramos a respeito E todos os líderes Confirmaram E tal E aí O que que aconteceu Nós fizemos um projeto E já no meu coração Foi muito claro Nós não vamos construir Um templo Nós vamos construir Uma escola Literalmente Uma escola Né Um prédio Para a escola E na época Foi uma coisa assim Já muito Fora do normal E a gente já ouviu Muitas críticas Já naquele tempo Isso faz 20 anos Então construímos Um ginásio E o prédio Depois vou mostrar A foto para vocês O prédio da escola E tal E eu disse Nós vamos usar O ginásio Para fazer os nossos cultos E naquela época Deus já me deu Essa cabeça Nós estamos aqui Para servir a comunidade Não estamos aqui Para fazer as coisas Para nós Estamos aqui Para fazer as coisas Para os outros Não para nós Nós já estamos salvos Não precisamos mais nada Já temos a salvação eterna Temos o maior tesouro O que mais que a gente quer E eu fiquei pensando Como a gente inverte Nós fazemos muita coisa Para o nosso conforto Nós queremos um lugar bom Para congregar Um prédio bonito Um lugar Atraente E tal Mas nós não precisamos mais disso Ainda que Eu não estou dizendo Que esteja errado Fazer isso Mas eu estou falando A questão do foco Entendeu E a gente acaba Gastando Botando dinheiro Em coisa Que é para nós mesmo Sendo que nós Nós já temos tudo E eu lembro que na época Eu falei assim Nós vamos fazer assim Nós vamos fazer uma escola E este prédio vai funcionar assim Primeiro os outros Depois nós Uau Que mudança e paradigma Primeiro os outros Este prédio vai ser usado Para a comunidade E a gente usa ele De carona É para nós Nós vamos usar também Mas A comunidade Vai ser para fora E eu lembro Que naquela época Uma pessoa da cidade Um Um líder Uma igreja Chegou Para mim Eu disse Mas isso aí Não vai ficar bem Jogar bola Na casa de oração Eu disse Não A gente vai fazer oração Na casa da bola Ah bom Aí tudo bem né Fazer oração na casa da bola Não inverter o negócio E Ah Eu encarei isso E construímos Não é No início Não conseguimos terminar a construção Claro a gente fez E nós começamos a reunir No ginásio Naquela quadra Não é De esportes Toda a semana Nós estamos fazendo isso Há 20 anos Todos os domingos Todo sábado e domingo Nós montamos o auditório Temos algo adaptado Nós temos um portão Um bem grande Que a gente abre assim Aí o palco está lá E o som Tudo E a gente A gente transforma o ginásio Fecham as cortinas E tal Fica um negócio até bem bonito né Acho que fica né Não sei né Pelo menos E colocamos as cadeiras E montamos as cadeiras Todo domingo Nós fazemos isso Há 20 anos E eu digo para a igreja assim Gente A gente podia estar Num lugar melhor Nós podíamos estar Num lugar só nosso Confortável Cadeira melhor Não é um ambiente Melhor Mas nós não queremos Foi uma escolha nossa Nós fizemos isso De propósito Nós queremos Ter um lugar Onde nós possamos O qual possa ser usado Para servir A comunidade Então acontece tudo lá Nós naquele prédio Temos lá Atividades Todos os dias da semana Não é O tempo todo De manhã até a noite E aquilo lá Aquilo é usado para Deus Para a glória dele Tudo que é coisa acontece lá É uma auditoria Acontece formatura De outras instituições Acontece reunião Comunitária Da 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 É Cooperativa de crédito Faz as reuniões Dela Também É Nossos projetos Sociais A escola usa Para fazer educação Física Com os alunos E todo mundo usa aquilo lá E nós também usamos Para fazer os cultos Porque igreja Não é um lugar Igreja É um movimento A igreja São as pessoas A gente sabe disso Fala isso O tempo todo Mas quanto Que a gente investe Naquilo que Jesus Realmente mandou A gente investir Então essa Foi uma 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 escolha nossa Nós decidimos Funcionar desse jeito E Deus tem nos abençoado Muito Porque tem mudado A cabeça das pessoas É uma maneira Que É Física Né É um meio Físico Que Que Na verdade Reflete O que é a nossa Mentalidade E a igreja Vai entendendo Que a prioridade São os outros A prioridade É para fora Não é O servo Qual é a mentalidade Do servo O servo tem essa mentalidade Primeiro os outros Depois eu Então a igreja Precisa formar Essa mentalidade Ela precisa viver Essa filosofia Ministerial Né Então Eu queria colocar aqui Né Algumas Considerações Aqui né Sobre O que fazer Né Porque nós estamos falando aqui Sobre a missão educacional Da igreja Né E Estou falando aqui Sobre a igreja De fato Encarar O seu papel Educacional O seu papel Na educação É fazer isso mesmo É fazer escola É ser escola Entendeu É ensinar É ensinar essa geração Eu falei que a gente Precisa ter coragem Para fazer isso Né E eu quero dar algumas dicas Para vocês Porque eu sei que tem pessoas aqui Né Que muitas vezes Pessoas falam comigo Como é que a gente pode começar O meu sonho É começar uma escola Como é que vocês começaram E tal Eu vou dar uma pincelada Aqui para vocês Tá Então a primeira coisa Que eu quero falar aqui Decida que a sua igreja Vai voltar A missão original Decida Né Essa é a primeira coisa Que é educar gerações Então o pastor principal Precisa Estar Absolutamente Convencido De que esse é o negócio Da igreja Esse é o nosso negócio Nosso negócio Não é imobiliário Nosso negócio Não é evento Nosso negócio Não é dinheiro Nosso negócio Não é esse Nosso negócio é Nossa missão Que é Fazer discípulos É educar as pessoas A nossa missão É Geracional Então o pastor principal Precisa ter essa Essa consciência Né Ele precisa ter essa Visão geracional E precisa contemplar O futuro Ele precisa também Ter fé e coragem Para se lançar Ao desafio Então essa é a primeira coisa O pastor precisa ter Essa visão clara Ele não pode ser Alguém que está ali Ah não Esse cara Esse pastor aqui Auxiliar Tem essa ideia Eu vou liberar Querido vai em frente E faz Não dá certo Eu estou falando Por que querido Porque eu Mesmo fazendo Do jeito que eu fiz Quanta resistência Como foi difícil E ainda hoje Porque pessoas novas Vão entrando Que difícil Se colocar isso Na cabeça das pessoas Primeiro os outros Depois eu Como é difícil Por mais que você Bata nessa tecla É difícil Tem que estar sempre Fazendo as pessoas Voltarem para essa Centralidade Segunda coisa A equipe pastoral E a liderança Precisa estar 100% convencida Unida E comprometida Com essa causa Ou seja Isso precisa ser Uma filosofia De ministério Precisa ser Algo assim De De consciência Comum Não É isso que nós Vamos fazer E não tem Não pode um puxar Para um lado Outro puxar Para outro Não, não Nossa Prioridade Não é isso Nossa Realidade Vai ser Vamos focar Só no social Por exemplo Eu creio que social Faz parte Mas tem Não, nosso foco É só evangelismo Nosso foco É só A doação Você sabe Que os propósitos Precisam andar juntos Terceira coisa Preparar toda a igreja Para assumir o desafio Preparar a igreja Trabalhar a mentalidade Porque toda a comunidade Precisa estar envolvida No projeto E não se muda A estrutura Sem mudar valores Não se muda A estrutura Sem mudar valores Então é preciso Fazer um trabalho Na mente da igreja Precisa ensinar a igreja Fazê-la entender Que esse é de fato O nosso papel Porque o que as pessoas Dizem Não, isso não é com a gente Não é comigo Muitos passos Dizem isso assim Não, isso não é o papel Da igreja O papel da igreja É evangelizar É ganhar pessoas Para Cristo E é isso Não Se a igreja Não tiver a consciência De que a parte dela É educar Não é O pastor Não pregar sobre isso Não ensinar Insistir Persuadir O tempo todo No poder do Espírito Santo Isso não vai acontecer Então a igreja Precisa ter esse entendimento Isso precisa se tornar Uma filosofia E parte da identidade Da igreja Não é Então Se tem algum líder Algum pastor Que tem um sonho Então você precisa contagiar A igreja com esse sonho Meu sonho é ter uma escola Então meu querido Comece a insistir nisso Comece a falar sobre isso Comece a mudar a mentalidade Da igreja Você precisa contagiar Com o seu sonho Seguinte Comece devagar Comece com projetos Sócio-educativos Alguns pastores Poxa, mas como é que Eu vou falar uma coisa Para vocês É difícil realmente Começar de cara Já uma escola É muita burocracia É muita estrutura É muita coisa É muita exigência É realmente complicado Aí você vai mudar A mentalidade da igreja Como é que você pode Começar a mudar A mentalidade da igreja Comece com projetos Sócio-educativos Simples Vai com simplicidade Vai devagar Esses projetos Sócio-educativos São a melhor maneira Para inserir essa cultura De envolvimento Na educação Então é começar A trabalhar com crianças No contraturno Escolar Especialmente Na faixa etária De 4 a 12 anos Nós temos O nosso foco É a janela 414 Nós não trabalhamos Com crianças Abaixo de 4 anos Pelo menos Isso não é o nosso foco Por enquanto A gente não quer Deus não mandou A gente fazer isso Talvez mais para frente A gente caminhe isso Mas hoje não É de 4 a 12 anos Né Jaqueline 4 a 12 anos Inclusive aqui É a líder Desses projetos lá Que é com crianças De 4 a 6 anos Depois de 7 a 12 Mas são É um projeto Socio-educativo Não é Não é educacional Então é menos burocrático Você não precisa ter um monte De autorização E coisas Secretaria de Educação E tal O Paulo é que é o O diretor da nossa ONG lá E ele também Mesmo assim tem tanta exigência Mas fica bem mais fácil Para começar Começa trabalhando No social Projeto socio-educativo Contratura escolar É um É um Ótimo caminho Para começar Então existem vários Programas Que podem ser Implementados Pela igreja E sem muito custo Sem muito custo Por quê? Porque a igreja pode usar As suas instalações Do ministério infantil Toda igreja tem um ministério infantil Toda igreja tem alguma sala Sei lá Duas salas Ou talvez até mais que isso Se adapta Aquela Aquela estrutura Para começar a trabalhar Com projetos socio-educativos E se alguém quiser saber Mais sobre isso Pode procurar A Jaqueline Que ela está envolvida Com esses dois No Brasil Que é o PEP E o PEP Programa de Educação para a Vida E nós temos Hoje 14 turmas lá São 270 Temos só nos projetos Socio-educativos Fora a escola E expandiu muito Porque as portas Estão abertas para isso As famílias Não tenham deixado as crianças No contraturno escolar Então as portas Estão super abertas A igreja podia fazer isso Eu cheguei um dia Para os pastores da cidade Eu disse Gente, vamos lá Vamos começar Não tem muita estrutura Aproveite aquela Que você já tem E tal E tanta criança Que está aí Lá Olha que oportunidade Que a igreja tem De colocar princípios Na mente das crianças Eu falei uma vez Nenhum pastor Se interessou Falei duas vezes Nenhum pastor Se interessou Falei três vezes Um pastor Se interessou Na nossa cidade Tem um pastor só Além de nós Que se interessou E fazer isso Quantas igrejas mais Sei lá Na cidade de Blumenau Tem uns trezentos Quatrocentas já Igrejas de igreja Ninguém quer saber disso Ninguém quer saber Eu sou da opinião Se a igreja não fizesse Mais nada Nada mais Nada, nada, nada Parasse com tudo E só investisse Nas crianças Nessa faixa De quatro A doze anos Só Nós vamos fazer mais nada Em quinze anos Nós íamos mudar O nosso Brasil Eu não tenho dúvida Mas a gente não tem Essa consciência A gente quer o negócio Aqui agora Nós queremos crescer Nós queremos dinheiro Nós queremos fazer A coisa rodar A máquina engrenar Expulsionar A gente Vamos falar a verdade A igreja Na sua grande parte Está com essa cabeça Ah se nós Eu falei com um pastor De uma igreja muito grande De uma cidade muito grande Eu vou aqui Falar para Alguém vai desconfiar Quem é E esse pastor Ele disse assim Esse pastor Ele chegou para mim E falou assim Nossa igreja Ele falou assim Eu estou com uma crise Ele falou Sabe qual é a minha crise? Eu não sei o que fazer Com tanto dinheiro Que está sobrando Estão sobrando milhões E é uma igreja Que investe demais 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 A igreja é muito grande Tem muitos projetos Missionários Está espalhado Em vários lugares Do mundo Ele disse Mas eu tenho Tanto recurso sobrando Eu fico em crise Perguntando para Deus Deus o que eu faço Com esse dinheiro Eu não quero errar Eu quero fazer Eu disse Meu Deus que problema bom Dá um pouco para mim Falei brincando Mas eu disse Começa uma escola Ele disse Uma escola Sabe o que eu já pensei Mas todo mundo Me desencoraja Começa uma escola Todos os pastores Que eu falo Pastores de grandes igrejas Fala assim Não entra nisso Que isso é pepino Não Esse é problema Não faz isso Eu disse Meu Deus O cara com dinheiro Sobrando Ele podia começar Uma grande escola Uma excelente escola Mas não tem essa visão Essa consciência De missão Mais educacional Então O que eu falei aqui Para vocês Poucos pastores Parece que se interessam Por isso Parece que é uma coisa Tão secundária Mas para mim Isso é o fundamento É o tudo Nós devíamos começar Sabe E focar totalmente nisso Não é Então uma ideia Se quer começar Não comece então Com uma escola Ah é muita coisa Exigir muito Muito dinheiro Começa pequeno Começa com esses projetos Socioeducativos Contra a turma escolar É o que mais precisa E dá certo gente E você Outra coisa Legal né Porque essas famílias Que colocam seus filhos Lá Nesses projetos Elas estão abertas Para Deus Porque você chega E diz Olha é o seguinte Você está recebendo aqui Um apoio Para a sua casa Para a sua família A gente pode ir na sua casa Mas claro 100% Abre a casa Para entrar com o evangelho Você ganha a família inteira Muitas pessoas Nós temos ganhado Para a crise Mas muitas mesmo Através desses projetos Socioeducativos Então vai exigir um pouco Claro vamos investir dinheiro Lógico Mas eu acho que é um dinheiro Tão bem investido gente Que dinheiro bem investido é esse Que quando você investe Por exemplo Pessoas adultas Eu até fico pensando assim Tem gente que pode se aproveitar Tem gente que não quer Muitas vezes se torna assistencialista Não é E isso não é saudável Agora com criança É tiro certo Porque criança Não tem essa cabeça De assistencialismo E tal Não é É o tiro certo Você vai investir certo Se investir em criança Você não está errando Você está formando a mente dela Então isso é bom demais Eu me sinto muito seguro Investir em criança Eu sei que essa é a melhor A melhor maneira de investir Outra coisa Ao iniciar a escola Quando você começar a escola Comece aos poucos Vai implantando Uma turma de cada vez A partir da educação infantil E a cada ano Acrescente uma nova turma Então não comece já Ah o primeiro A educação infantil Até O ensino fundamental Até o quinto ano Não Começa devagar Começa uma turma de cada vez Assim como a gente está começando A escola lá na África Lá em Moçambique Nós estamos construindo a escola Estamos fazendo uma sala por ano E estamos também dando todo o apoio Todo o apoio pedagógico Todo o know-how Tudo o que eles precisam A gente está então começando a ser escola Mais uma turma por ano Passou um ano Agora essas crianças vão para a segunda Então aí a gente constrói aquela E estamos caminhando desse jeito Daqui a alguns anos Nós temos uma escola completa lá em Moçambique Então comece devagar Uma turma a cada ano Outra coisa Não espere retorno financeiro Esse não é o nosso negócio Esse não é o nosso negócio Tem gente que diz assim Oh pastor Edson lá Pastor da igreja Rica Tem escola Ah se ele soubesse Ah se ele soubesse Eles acham que a gente tem escola A gente é rico Escola não dá retorno financeiro Eu nunca pensei nisso Porque também esse não é o nosso negócio Nosso negócio é eterno Não é retorno financeiro Eu fico feliz demais Sabe A gente na verdade investiu milhões Literalmente investimos milhões Ao longo desses anos Milhões Eu não sei quantos milhões Mas muitos milhões A gente investiu Hoje graças a Deus A escola está bem estabilizada Financeiramente estabilizada Mas nós tivemos Chegamos até uma época Por causa da má administração no começo Que foi pessoa de outra congregação Que administraram Nós chegamos a uma dívida De quase dois milhões Com o INSS Graças a Deus Hoje ela está quase paga Quase terminada O nome está limpo Está tudo certo Mas tanta guerra Tanta dificuldade Que várias vezes eu saí de casa Decido Hoje a escola vai fechar Hoje eu vou fechar a escola Saí de casa Decido Várias vezes Nós passamos por situações assim Mas Deus dizia não Persevera Hoje nós estamos colhendo Os frutos dessa perseverança Sabe Eu estou dizendo aqui Que é graça de Deus mesmo Estamos estabilizados A escola hoje está muito bem Financeiramente estabilizada Mas é uma associação Centro educativo A igreja não tira nada disso Ela reinveste nela mesma Mas isso tudo teve De fato um preço Mas não espere retorno financeiro E a gente sabe Que toda a empresa Tem uma alta carga tributária A igreja então Precisa se preparar Para investir financeiramente E se houver concordância Com os líderes E toda a igreja Tudo pode ser planejado E previamente Pode ser evitado Muitos problemas Então você precisa Entender isso Eu estava conversando Com um pastor Há pouco tempo atrás E ele estava numa crise Porque estava Sendo um ralo de dinheiro Da igreja Eu disse Não, mas é assim mesmo Não, não te assusta É desse jeito mesmo Persevera Coloque dinheiro lá Coloque muito dinheiro Porque você está colocando Dinheiro no lugar certo Eu entendo assim Não é dinheiro Jogado fora não Aí ele estava numa crise Não, mas é isso mesmo Ninguém avisou para você Que você ia Ter que botar muito dinheiro Que não ia ter retorno Não, ninguém falou Então agora eu estou falando Ponha dinheiro mesmo Não tenha medo De colocar dinheiro E investir E fazer E levantar recursos E patrocinadores Que é assim mesmo Outra coisa Importantíssima Alguém Que de preferência Não seja o pastor Deve administrar a escola Não pode ser o pastor Precisa ser alguém qualificado E não simplesmente Alguém de confiança Eu durante muito tempo Cometi erros Nesse aspecto Coloquei pessoas boas Pessoas de confiança Pessoas de bom caráter Mas não eram qualificadas E alguns deles Quase que faliram a escola Que acabaram com tudo Pessoas boas Quase que fizeram isso Eu Sabe Boa intenção Mas não sabe administrar E por que que eu digo Que o pastor De preferência Não deve se meter nisso Sabe por que? Que o pastor tem coração mole E aí ele quer dar Estudo de graça Para todo mundo É verdade Não pode ser o pastor Ainda que eu não administrava Mas eu Eu aprovava Eu não estava diretamente Administrando Mas eu aprovava Esse tipo de De atitude O pastor Ah mas eu tenho Vaga sobrando na sala de aula E a pessoa não Com Aí Ah então vamos deixar Aí vamos deixar Aí coloca mais uma Um tempo Que na escola Era assim Cada um tinha o seu preço Não tinha preço mais Preço era por exemplo 400 reais Não Esse aqui pagava 200 O outro pagava 300 Ninguém pagava 400 Cada um Pagava o seu preço O que que é isso? Falha seríssima De administração Não pode Porque Alguém Não existe nada de graça Alguém tem que pagar Se o aluno não pagar Alguém pagou por ele Não existe nada de graça Bota na cabeça Esse negócio Tudo tem um preço Eu quebrei a cara Há muito tempo Por causa disso Depois que a gente Colocou alguém Qualificado Que Alguns de vocês conhecem Que é a Adriana Que é a diretora Hoje a diretora Executiva do colégio Diretora principal Ela colocou Ordem na casa A partir de agora Todo mundo vai pagar E eu vou dizer Uma coisa pra vocês Inclusive Dos pastores Os pastores Pagam Sabe por quê? Pra dar um exemplo Pra dizer assim Vale a pena investir Os pastores E não tem desconto Pra pastor Por que que a gente fez isso? Porque nós decidimos Fazer isso A gente podia Não, não Pastor Filho de pastor Tem desconto Afinal de contas Estou dando o sangue Por isso aqui Não Eu paguei Dos meus filhos E hoje Todos os pastores Que tem os seus filhos lá Pagam E pagam sem desconto 100% Pra dizer Olha gente Vale a pena Paga mesmo E paga com gosto Porque você está fazendo Excelente investimento É isso que a gente tem que fazer Hã? 15? Tem bastante ainda? Pouca coisa Onde é que está a minha água Aqui Ah, está ali Obrigado Tá bom Então Entendeu, né? Não cria cultura assistencialista Que conduz com o evangelho Então Outra coisa aqui Então Mais três só aqui Ensine persistentemente Que a educação é o maior investimento Na vida de um filho Pra que as pessoas possam pagar Sua mensalidade com alegria E não com murmuração Eu sempre falo isso É preferível Ter uma vida mais simples Do que dar uma educação De péssima qualidade Aos seus filhos Oi? Pode Onde é que é? Não criar cultura assistencialista Não criar cultura assistencialista É isso que eu estava falando aí De achar De colocar na cabeça das pessoas Essa ideia De que elas Tem que ser de graça, né? Porque eu sou da igreja Eu dou o meu dízimo Entendeu? Essa cabeça Isso, isso Isso Mas a gente Ele está falando Na história Educacional E escola construída Projeto social Ah, projeto social É outra história Mas também A gente também Ensina sobre isso, né? Que o que é de graça Não valoriza Uma coisa Não tem nada a ver A instituição Precisa se sustentar Ela não pode Eu não posso Simplesmente dizer Não, você não vai Precisar pagar Não, ela tem conta Para pagar Você falou Ela tem salário Aí o que a gente faz? Aí Alguém Pode patrocinar Ou alguns irmãos Patrocina Por exemplo Eu pago A mensalidade integral De uma criança Que eu decidi Ofertar esse ano Para ela E assim Outros irmãos fazem Então O colégio não pode Porque o colégio Tem que pagar as suas contas Mas os irmãos Podem Aí entra a igreja Aí é a igreja Aí a igreja funciona Entendeu? Mas a igreja também Precisa entender Que ela é mantenedora De um colégio E esse colégio Precisa se autossustentar Então Não pode dar as coisas De graça Porque ela não vai Funcionar sem cobrar Então Eu vou pagar por ela Então por exemplo Os próprios pastores Pagam Entendeu? Tudo isso A gente podia dizer assim Não Vamos dar esse desconto Vamos tirar Então existem as bolsas Disso Existe o patrocínio também Mas o dinheiro Precisa entrar na instituição Não é? Não é? Documentação prévia Em ordem Eu já vi muitas pessoas Muitas igrejas Teriam problema Com fiscalização Porque não observaram Toda a documentação Hoje você sabe Que é uma burocracia Imensa Não é? Para legalizar tudo Com alvaraz Com tudo Até a questão do Ali junto A Secretaria da Educação Uma série de exigências Então não se precipitar Aí eu quero Então mete a cara E faz E depois não dá certo E até muitas vezes Compromete O testemunho Da igreja Da escola Então cuidado com isso também Seja bem ligado nisso E aí eu coloquei Uma última coisa Que isso aqui é a minha cabeça Tá gente? Eu não estou aqui Julgando ninguém E tal Eu hoje não tenho Essa cabeça De construir Um templo luxuoso Não sei cara Não bate na minha cabeça Hoje Talvez isso vai mudar Minha cabeça mais para frente Sei lá Mas hoje Eu acho que Isso aqui é o que a gente fez Lá O ginásio aqui do lado É o nosso Cabe umas mil e poucas pessoas Aqui Nós fazemos três cultos No final de semana E usamos então Todo o prédio Então isso se adapta Muito bem a uma igreja Por quê? Porque As mesmas instalações Numa escola Se aplica a igreja Você depois usa as salas Todas para o ministério infantil Para aulas Para seminários Você usa auditório Você Então isso se adapta É um espaço compartilhado E tem conflito gente Tem muitos conflitos Viu? Mas já tinha Mas no passado A gente melhorou bastante A gente vai se organizando Vai se organizando E depois Mas vale a pena Vale a pena O preço Que a gente paga Porque a gente vê Esses alunos aqui Sendo educados Com a educação Cristã Por princípios E você vê mudança Neles Mudança nas famílias Os testemunhos São São fantásticos São maravilhosos Sabe De crianças Que já tinham sido expulsas De três escolas De chegarem aqui E elas serem Totalmente transformadas Vale a pena Então vale a pena Coloquei aqui Não construa templo É uma palavra De estímulo Para você Eu não sei Você que é pastor Talvez está querendo Construir alguma coisa Faz um negócio assim Eu vou dizer Para você Dá certo Dá certo E vale a pena A gente abrir mão De algumas coisas E se despojar De nós mesmos E servir A nossa comunidade Deus Honra Com certeza Você vai ser muito abençoado Se você fizer isso Amém? Amém